Yeah Chiboy Wander sem pera Fofos com dinheiro Filho de chefe Eu sou filho de chefe Não importa quem tu és Não importa quem teu pai Não importa se um nigga critica e te caga Já foi a Dubai Disseram muitas coisas pra mim Só pra tentar me agabar Muitos não sabem que eu sou Imaginam se calhar Então eu sou Filho de chefe Eu sou, eu sou, eu sou Filho de chefe Filho de chefe Meus amigos sabem que eu sou Filho de chefe Filho de chefe Eu sou, eu sou, eu sou Filho de chefe Filho de chefe Meus pais sabem que eu sou Tu és filho de Rodrigues Então és filho de chefe Filho da dona imaculada Então és filho de chefe Quando digo quem eu sou Muita expressão que é breve Aqui ninguém mata com o filho Não me confunda com o chefe Não me comparem a ninguém Meu amigo e seu dom Eu ainda não toquei Já que te acalou o nosso som Não misturam a ninguém Pergunta lá no meu home Minhas linhas de energia E resistência carrego A lei do home Eu sou filho de chefe Filho de chefe Eu sou, eu sou, eu sou Filho de chefe Filho de chefe Meus amigos sabem que eu sou Filho de chefe Eu sou, eu sou, eu sou Filho de chefe Filho de chefe Meus pais sabem que eu sou Filho de chefe Filho de chefe De todos os tempos Sem apoio de ninguém Muitos se fazem Nas redes sociais Mas no fundo Estão sem ninguém Se o mundo desvaloriza O que trazes Lute para seres alguém Se a vida te roubar tudo Reage emojis que não és refém Agradeço aos elogios Mesmo que não sejam verdadeiros Desconfio dos sorrisos Não todos são sinceros Lembre que existem impressões Se o dia inteiro Dei à luz A dois sonhos Tipo és parteiro Cordas de amizades Elas não te fazem andar Tiro-se gays Com trabalho Não vou fumar Se te apontarem o dedo É só ignorar Meio-me dando insónia Continuo a sonhar Filho de chefe Filho de chefe Eu sou, eu sou, eu sou Filho de chefe Filho de chefe Meus amigos sabem que eu sou Filho de chefe Filho de chefe Eu sou Eu sou, eu sou Filho de chefe Meus pais sabem k'o sou Filho de chefe Filho de chefe Eu sou, eu sou, eu sou Filho de chefe Filho de chefe Meus amigos sabem k'o sou Filho de chef, filho de chef Eu sou, eu sou, eu sou Filho de chef, filho de chef Meus pais sabem que eu sou